E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trading. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. E aqui, a gente estuda a análise gráfica, a gente aprende como analisar o gráfico e a gente aprende como operar o gráfico com lógica e razão da melhor maneira possível. Você que é novo, que está chegando aqui no canal, eu deixo um presente para você este book inteiramente grátis, onde você pode fazer o download. São 36 páginas onde eu trabalho padrões de vela, sobre padrões de vela que você pode utilizar para auxiliar na execução dos seus trades, no momento de compra, no momento de venda nas regiões. Para você fazer download é simples, basta ir aqui no meu canal, nos links que existem no meu canal para fazer download, você vai no link do Telegram. É no link do Telegram que você vai encontrar. Além do link do Telegram, você vai encontrar aqui no WhatsApp, vai encontrar no Instagram, e vai encontrar o link do canal, o do Checkout para fazer a aquisição do treinamento e fazer parte aqui dos estudos profundos, onde você acelera seus conhecimentos em análise gráfica. Ou também você pode encontrar abaixo de cada videoaula o link de acesso ao Telegram, tá? Uma vez que você faz o acesso ao Telegram, você vai se deparar com essa postagem fixada na sessão de postagem, você vai clicar sobre ela e vai abrir dois links, aí você escolhe qual dos links você quer baixar aqui o e-book, tá bom? Aqui dentro, no canal do Telegram, além de ver os links das aulas do YouTube, que eu posto todo dia aqui para você não perder a sequência das aulas, você também encontra os alunos, né, os alunos fazendo, os alunos que mandam os resultados, que pedem para postar, né, então o canal do Telegram faz, tanto faz como seja aluno ou apenas seguidor aqui do YouTube. E eu vou postando aqui como o Cássio, mostrando toda a sua habilidade, batendo sua meta, a aula que eu subi ontem aqui para o YouTube, está aqui para você, linkada para você acompanhar, aqui é o Fernando, batendo meta, como ele diz, em pleno ATC, 8x1, aqui o Ionildo, batendo meta também, 4x0, mantendo seu padrão, né, Ionildo, mantendo sua consistência, linda, linda, aqui é o Carlos Sandro, batendo a meta, em 30 minutos no dia já batendo sua meta, aqui é o José, mandando essa segunda entrada, 4x1, depois mais uma entrada, então são todos os alunos que vão mandar os seus resultados, aqui ó, como o Charles, ó, batendo sua meta, aqui o Fernando também, Fernando lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui o Wermerson, batendo sua meta, enviando seus resultados, e assim por diante. Então, basta você acessar aqui o Telegram, clicar sobre a imagem do e-book, que abre os links para você fazer o download, tá bom? E aí, quiser seguir também dentro do canal do Telegram para acompanhar os alunos, aprender com eles, como é que eles têm feito para aprender, como é que eles conseguem ser tão positivos e consistentes assim, você vai acompanhando dentro do canal, porque também eu vou subindo as aulas ali do YouTube. Caso você tenha alguma dúvida sobre treinamento, ou algo assim, você pode mandar um direct para mim no meu Instagram, você pode me seguir aqui também, que aqui eu posto, ó, resultados dos alunos que autorizam que eu faça a postagem, aqui você vai ver, ó, no meu canal do Instagram, que é a do Rinaldi, você vai ver o link também de acesso ao treinamento, inclusive meu WhatsApp também está na página aqui, caso você queira tirar alguma dúvida. Lembrando que ainda está com 60% de desconto treinamento, onde você faz acesso para a vida toda, e o Tira Dúvidas é direto comigo. Então, você não tem nada a perder, só ganhar. um preço acessível, de fácil acesso ao treinamento, para que você realmente acompanhe os estudos profundos, entenda como é realmente que se opera um suporte, uma resistência, como realmente você vai aprender a analisar um gráfico de forma correta, dentro da leitura dos movimentos, sabendo como operar uma tendência, e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos para oferecer aqui, estamos em EURUSD, né? O mercado está fechado, só daqui 13 horas que ele abre, vamos ver o que o mercado tem para nos oferecer aqui. Binárias, ó, Aldicad de novo, né? O Aldicad ontem também estava aberto, preço fazendo movimentação aqui nessa região, preço buscando possibilidade de continuidade de tendência, incidência, ó, vejo uma esticada bonita aqui do gráfico, tem região para segurar ali, aparentemente ainda tem uma movimentação para ser feita, então acredito que ele pelo menos consiga vir até aqui em cima, né? até o movimento aqui da, o movimento pelo menos de 50%, que é a região de equilíbrio do gráfico. Isso, eu espero que ele faça, né? É pelo menos o movimento que ele está mostrando, ó. Deixa eu pegar, com vontade de pegar mais duas aqui embaixo, não deu certo, se você escutar um cachorrinho latino, pessoal, é do vizinho aqui, o cachorro também acorda na madrugada, já está latino aqui, ó, algo, às vezes é um gato, alguma coisa, e o cachorrinho fica, o pincher, né? Você já viu, o pincher é cachorro mesmo, cão de guarda, então, mas eu acho que não atrapalha o nosso áudio aqui. Bom, como eu falei para você, poderia seguir ali o movimento de alto nessa região, buscando ali a região de equilíbrio. Simples, né, pessoal? Simples, né? Não tem segredo uma entrada como essa. É só você analisar o gráfico da forma correta. Gráfico chega em região, gráfico chega em região de suporte, vou até fazer colorido aqui, que eu vi que vocês gostam, né, fica mais didático. Região de suporte, onde eu vejo a região aqui possível de resistência mais próxima? Essa é a região possível de resistência mais próxima. Então, eu consigo ver o movimento da tendência entre essas regiões. E também consigo entender que aqui tem a região de equilíbrio. O que seria a região de equilíbrio para nós? É aquela região neutra, que fica no meio do caminho das movimentações, que o gráfico pode tanto corrigir como pode romper. Tudo vai depender da movimentação. Porém, a partir do momento que ele faz um padrão como esse, nessa região, buscando uma região de equilíbrio, ou seja, buscando fazer o rompimento da região para continuar buscando liquidez lá em cima, ou ele possa chegar aqui e corrigir para buscar a liquidez mais abaixo. Ele pode fazer os dois movimentos. Aqui, tanto faz qual é o movimento que ele vai fazer. O importante, o importante é que no momento que eu entrei no gráfico, eu vi acontecendo aqui a posição, um padrão, por isso que eu falo a importância do padrão de vela para vocês, quando você sabe aplicar, por isso que eu deixo ali um e-book para você fazer download de forma gratuita, onde você vê a possibilidade de entrada ali na região. Aqui, ó, preço chegou, corrigiu na região de equilíbrio e está fazendo um movimento de queda. Perfeito, perfeito. Gráfico seguindo todos os padrões da análise gráfica. Tá bom? Então, vamos para um outro ativo aqui. O SD-CHF. Ó, abriu dois o SD-CHF. Cliquei uma vez, abriu dois. Ó, movimento. Vou pensar em uma compra nessa região. É a melhor opção uma compra nessa região? Não. A melhor compra seria aqui, ó. Justamente onde ele está vindo buscar agora aqui. Ali seria a melhor região de compra. Eu comprei na região de equilíbrio daquela região. Como eu falei para vocês que a região de equilíbrio, ela pode fazer movimento de fechamento na região abaixo ou acima. Agora eu pego duas taxas, ó, porque ela veio buscar uma outra região aqui. Vamos fazer a movimentação, ó. Ela veio buscar essa região aqui. Deixa eu até engrossar a linha. Opa! Deixa eu até engrossar a linha aqui para vocês verem, ó. Por que que eu entrei ali? Eu entrei porque ela veio buscar essa outra região. Quando eu abri o gráfico, eu entrei nessa região aqui, ó, de equilíbrio do meio do movimento dessa região. Eu acho que é simples, né, o visual aqui. Então, para mim, ó, essa região aqui, ela já pode segurar o movimento. Está lá, ó. Gente, tem hora que eu fico até meio assim. Tamanha clareza que o gráfico me dá. Bom, vamos lá. Vamos estudar esse gráfico aqui. Olha aqui. Cheguei no gráfico, o preço estava aqui nessa região, não é? Vamos lá. Vamos estudar o movimento. Cheguei aqui, o gráfico estava nessa região. Correto? Correto. O que que eu vejo aqui? Eu vejo uma região de suporte lá embaixo, que foi uma armadilha do movimento para pegar o stop de quem está lá no mercado do Forex. Aí você fala assim para mim, Cadu, mas o mercado é fechado, é OTC. Como assim pegar o stop do pessoal? Pessoal, quem me segue, quem me acompanha, já sabe que eu tenho uma teoria que a minha, não, ninguém me disse, nenhuma corretora me disse. Para mim, a corretora simplesmente, de forma aleatória, pega um dia de negociações aí no passado e espelha para nós num sábado e num domingo, como OTC. Então, tudo que acontece no gráfico em OTC é algo que acontece no mercado aberto. Então, se você sabe operar no mercado aberto, se você tem conhecimento técnico, você opera tanto mercado aberto como mercado fechado, não importa. Bom, partindo desse princípio, quando eu chego aqui nesse movimento, eu vejo uma armadilha, deixa eu só mudar aqui, eu vejo uma armadilha que faz um movimento para tirar o ativo dessa outra região aqui, que é um suporte. Até então, era um suporte para nós, por que que era suporte para nós? Porque nós estamos ali naquele candle vermelho, né? Nós estamos aqui, ó, para nós é um suporte. Para o pessoal do Forks que fez a armadilha, ele também foi um suporte, depois tornou resistência, depois ele rompeu e voltou para o lugar fazendo aqui o tal do padrão raiz quadrada. Quem não tem esse conhecimento técnico, que já é um pouco profundo, eu falo aqui no canal sobre isso, depois você pode dar uma pesquisada. Ou seja, ou seja, o operador, ele faz, o institucional, ele faz esse movimento, jogando o preço para baixo para instigar os vendedores na região, sendo que ele não quer vender. Ele só quer fazer uma movimentação para buscar o stop do pessoal e fazer com que todos possam caminhar com ele para que ele possa ter venda na região para ele comprar. Então ele induz, ele induz, é um movimento conhecido dos traders americanos chamado inducement, ele induz o pessoal aí com eles na venda. O pessoal vai com ele na venda e o que eles fazem? Eles dão aquela chicoteada, aquele V, aquele fundo de movimento que desce com muita força, ele inicia, o operador lá no Forks, ele inicia o movimento com muita força e mantém o movimento com muita força. Só que você é uma pessoa esperta, você é uma pessoa esperta. Há cabimento de um candle como esse, gigante, uma força como essa, gigante, numa região que só tem suporte? Hã? Não, né? Não tem cabimento. Opa! Então tem alguma coisa errada aí. O que tem de errado? Óbvio, o grande operador do mercado, a instituição, está mostrando para você e querendo que você siga ele numa venda, sendo que não está numa região de venda. Por isso que quando você sabe analisar o gráfico e sabe operar o gráfico, não tem como você ser enganado pelo ativo. Você sabe o que o ativo está fazendo. Tanto é que esse movimento que ele está fazendo aqui na região, esse movimento que ele ainda está fazendo aqui na região, é um movimento que eu tenho que pensar em comprar. Tanto é que eu faço a minha primeira compra, eu faço a minha primeira compra, o preço começa a fazer movimento mais abaixo, chega na máxima da região, eu faço novamente mais duas compras com duas taxas. Por quê? A minha expectativa é que o preço permaneça aqui na região superior, na região de premium, que eu já falei para vocês diversas vezes sobre isso, a região de premium. Região de premium ou região de premium. Vou colocar no português para você entender. Por que premium? Porque eu tenho algo a receber. Uma região de premium. E aqui é a região de desconto, que o preço está barato e eu tenho lugar para comprar. Então, se o preço começou a chegar, tocar na região de desconto, e eu vejo que ele está ainda na região de premium, e ele ainda não recebeu o que ele tem que receber para poder vir buscar, que é justamente a liquidez aqui dessa região, o que acontece? Eu ainda tenho uma posição ali de compra. Eu ainda tenho naquele movimento uma posição de compra. Eu ainda tenho a oportunidade de fazer uma compra naquela região. Pessoal, eu sei que isso pode ser um pouco avançado para vocês, mas o que o Cadu quer fazer? Eu quero mostrar para você que existe uma simplicidade na hora de operar. Existe uma simplicidade de como saber ler a tendência para operar a região de suporte e resistência, para que você saiba aplicar de forma correta a análise que você está fazendo. Porque se não tiver razão, se não tiver uma movimentação correta, padronizada, que autoriza a sua entrada na região, você não vai ter uma entrada. Você vai ficar apertando botão, 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 cheio de achismo, sem entender realmente o que o gráfico está fazendo. Como eu sempre falo para vocês, o gráfico é feito para raciocinar. Um gráfico é feito para raciocinar. E olha, depois que a gente trabalha essa região, ele faz movimento, só essa região já dá toda a liquidez que ele precisa, e ele faz o quê? Continua jogando o preço aqui para baixo, para buscar a liquidez que ele mesmo formou. E olha novamente aqui, olha aqui que eu mostrei para vocês naquela hora. O preço está em uma região aqui. Que região que é? Só para você entender como é que funciona, como é que os grandes movimentam o mercado. Aqui é uma região de suporte. Correto? Não é uma região de suporte aqui? Não é uma região de desconto? Está com desconto, posso comprar. Olha o que o grande do mercado faz. Olha essa pressão de venda. Por que ele faz isso? Por que que você quando opera no vela-vela, aí você se dá mal, só olhando o vela? Olha, ele faz o mesmo movimento que ele jogou o preço para baixo. Ele faz o mesmo movimento. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar vendido aqui também? Muita gente faz o quê? Entra vendido porque vê um candle desse tamanho. Mas isso, eles querem, ou quem faz as operações com o maior grano no mercado, lá no Forex, quer que você pense assim, mas o mercado não funciona assim. Aqui é uma região de correção. Então, ele pode até fazer movimento de queda, mas ele vai corrigir, vai procurar liquidez em cima para depois fazer movimento de queda. Então, você precisa aprender como analisar o gráfico. Olha, está vendo? Ele segurou na região, continuou subindo para buscar mais liquidez e fazer o movimento. Como eu falo para vocês, o preço está cheio de liquidez, vem buscar a região, enche de liquidez, volta na região, pega liquidez, ou vem buscar mais liquidez, ou vai buscar mais liquidez. Por isso que quando você entende essa movimentação do preço nas regiões, tudo fica mais fácil para você. Porque você consegue entender o contexto, você consegue entender qual é a região que o gráfico está trabalhando com o preço atual ali para você fazer os seus trades. Você consegue entender a tendência se movimentando nessas regiões. Aparece ali um padrão de entrada bem feito para você fazer a sua execução. E aí, o trade fica claro, fica simples. Por quê? Porque você sabe ler o gráfico e sabe como entender o movimento do preço na região do suporte resistente para fazer a sua entrada. Então, aprender como saber ler o gráfico e operar o movimento do preço em região do suporte resistência, analisando a tendência ali, como é que ela se comporta, vai fazer com que você consiga decifrar aquilo que o gráfico quer. Olha só, o preço veio, buscou região até acima, encheu de novo o carrinho de liquidez, está indo fazer movimentos. Simples, né? Então, hoje, no domingo, no tão temido OTC, USDC e AHF, fiz uma entradinha aqui já com três taxas, garantindo o mesmo movimento. Aqui, a Audi Cade mais uma entrada, aqui mais de 200 dólares, tranquilo, fazendo a movimentação correta. Olha aqui, aquela entrada que eu falei para vocês do preço, vira até a região de desconto, veio, retornou, pegou liquidez, veio, retornou, pegou liquidez, foi, retornou. Olha novamente aqui, os padrões acontecendo para tirar o pessoal do trade. Força na região de suporte, onde não deve ser vendido, um monte de gente vende, toma loss. Força na região de resistência, onde não é para ser comprado, um monte de gente vai lá e compra, e toma loss. Então, o gráfico, pessoal, se você entender, aprender como é que funciona o mecanismo das movimentações do gráfico, como é que ele veio buscar retornar, você se torna consistente. Então, aprenda como interpretar o gráfico, aprenda como saber ler o gráfico, aprenda como analisar o movimento do preço em região de suporte e resistência para fazer as suas operações de compra ou de venda. Aprenda como operar um suporte e resistência, aprenda como operar uma tendência. O suporte e a resistência vai estar sempre ligado à tendência e elas vão estar sempre trabalhando juntos para formar padrões na região para te dar as oportunidades de entrada ou de venda. Tá bom? Você que está aqui no canal do YouTube, não esquece de baixar, fazer o download daquele e-book que eu deixo aqui de forma gratuita para você. Você quer fazer parte do treinamento? O link está aqui na descrição do vídeo, está aí nas minhas redes sociais. Você pode acelerar os seus conhecimentos, fazer parte do treinamento, com um valor acessível, ser como esses alunos que eu postei no início, né? Operando OTC, batendo meta em OTC ou Mercado Aberto. Eu tenho muitos alunos que, como eles estão iniciando com uma renda extra, muitos operam fora do horário comercial, ou seja, OTC. Porque eles estão começando, cada um tem os seus trabalhos. Então, se esse é o seu objetivo, de você já começar a aprender da forma correta, estou inteiramente à disposição do lado de cá te esperando. A aquisição pode ser feita de domingo, fim de semana, feriado, de madrugada, é de forma automática. Uma vez que você faz a aquisição pelo link abaixo, pelo checkout, você já recebe um e-mail com o link para você fazer a sua senha de acesso. E já começa a estudar e ter o suporte diretamente comigo, tá bom? Então, se você quiser acelerar os seus conhecimentos, realmente aprender como que funciona a análise gráfica, e realmente saber como se comportar diante dos gráficos, será muito bem-vindo. Pessoal, hoje é domingo, não quero me estender, começo de mês, que tenhamos uma ótima semana, um ótimo início de semana, e eu espero que você não saia sem deixar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar as notificações, e sem deixar aquele comentário bonito, tá bom? Te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade, fica com Deus. Fui. Fui.